Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos conhecer uma outra forma de se tocar as cifras, através das tríades. Começaremos com as três tríades maiores básicas e as três tríades menores, também básicas. As mais usadas, as mais comuns, serem feitas no violão. Elas serão feitas nessas três primeiras cordas, as cordas primas, Mi, Si e Sol. Nós teremos três desenhos básicos, três formas, e cada uma vai ter a fundamental do acorde numa determinada corda. Nós vamos começar os desenhos mostrando a fundamental na terceira corda, depois na segunda e depois na primeira. São as famosas inversões, muito semelhante ao tecladista, o pianista. Eles usam muito essas inversões. O violão também pode usar. Então vamos lá. Eu vou fazer essas três tríades, todas na região da quinta casa. E depois você transporta para as demais tonalidades. Ok? Então eu vou começar primeiro com a nota Dó. Então nós temos o Dó na quinta casa. Para fazer o Dó maior, nós vamos precisar além do Dó, a terça que é o Mi, e o Sol que é a quinta. Então nós temos esse desenho. Um aqui, dois aqui, o três aqui. Certo? A gente poderia fazer com três e quatro. É interessante fazer com dois e três, porque você libera o dedo quatro para fazer enfeites depois. Certo? Esse é o primeiro desenho. O Có fundamental na terceira corda. É importante você saber onde está a fundamental, para você conseguir achar mais rapidamente os outros acordes, as outras tríades com esse mesmo desenho, com essa mesma forma. Por exemplo, você sabe que aqui é fundamental o Dó. Você quer fazer um acorde de Mi com essa forma? Dó, E, Mi. Nessa casa você vai encontrar o Mi, aqui vai ser o Fá, aqui vai ser o Sol. Certo? Enquanto um violão estiver fazendo um Sol lá em cima, você pode variar. Fazendo aqui um enfeite diferente. O segundo desenho, vamos fazer fundamental na segunda corda. Vamos fazer a nota Mi. Os notas que formam o acorde de Mi é o Sol sustenido e o Si, que você vai ter que jogar para a parte grave. Inversão. O acorde está aqui, Mi, Sol, Si. Você já conhece esse desenho. É a forma de Ré. Aqui está a nota Ré. Mi. Aqui vai ser o Fá, aqui vai ser o Sol. Outro Sol. Você tinha um Sol aqui. Na décima casa, agora tem na sétima. Você já tem dois desenhos. O de Dó e o de Mi. E agora o último desenho, que é fundamental, vai estar na primeira corda. Vamos fazer a nota Lá. Você vai fazer uma mini pestana, pegando apenas as duas primeiras cordas e botar o dedo 2 na terceira corda, sexta casa. Então, você vai ter Lá, Dó e Mi. Lá maior. Lá, Dó sustenido, Mi. Então, você vai ter a fundamental, a terça, que é o Dó sustenido e o Mi, que é a quinta. O fundamental está na primeira corda. Então, se aqui é um Lá, você quer fazer um Dó. Quer fazer um Sol. Então, já tem três Sóis, né? Parece que eu estou mudando de cifras, né? Eu estou na mesma cifra. Sol. 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 Então, você pode brincar com isso e fazer um violão um pouco mais elaborado ou diferente do violão comum. Ok? Então, essas foram as três tríades maiores. A mesma coisa vai acontecer com as três tríades menores. Vamos lá. O Dó menor. Você tem o Dó, o Mi bemol e o Sol. Um deles e sequência do outro. Mesma história. Então, aqui é fundamental o Dó. Aqui vai ser um Ré menor. Aqui vai ser um Mi menor. Aqui um Fá menor. E aqui um Sol menor. Ok? Primeiro desenho, então. Menor. Dó menor. O Mi menor, você também já conhece. O fundamental na segunda corda. Mi, Fá, Sol. Sol, Lá, Si. Você já conhece também o desenho de Ré menor. Lembrando, gente, que vocês não vão poder tocar a quarta corda. Nem a quinta, nem a sexta. É só as três. Por isso que a gente chama de tríades. Então, você tem um desenho de Mi menor aqui. Quer fazer um Sol menor? Mi, Fá, Sol. Sol menor. Sol maior. Sol menor. Ok? E o último desenho é uma pestana direta. As três cordas. O Lá, o Dó e o Mi. Dó natural dessa vez para ser menor. Simplesmente é uma pestaninha. Cuidado para não deixar a pestana atravessada. Sempre paralelo ao tráque. Então, isso aqui é um Lá. Aqui é um Si. Aqui é um Dó menor. Aqui é um Ré. Um Sol menor. Então, se a música estiver em Sol menor, Da mesma forma, você pode brincar com as tríades. Ok? Depois a gente vai fazer exemplos explicando como você pode usar as tríades musicalmente. Põe as mãos nas cordas. Divirta-se. Porque o violão é para todos. Saudações musicais e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí